é mais um vídeo pra vocês hoje aqui eu tô chamando aqui uma garrafa técnica no lindo caixinha de som então vamos acompanhar o vídeo aí passo a passo a garrafa perto de tomar utilizando ela que ela deu um problema na tampa então eu resolvi aqui criar essa essa criatividade aqui de transformar essa garrafa térmica nesse caixinha de som então vamos ver se vai dar certo né então vamos lá gente a estampa aqui não vou precisar então primeiro aqui começa a apresentar vocês aqui já fiz alguns portos aqui já e alguns furos vocês estão vendo certo então vamos embora só vou começar aqui pela antena ok não tem nada porque aqui fiz uma base pra é bom vou pegar aqui um pouco de cola quente para segurar é bom é 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 Segundo passo é o conector de carga, esse aqui, que já está aí com a entrada de energia que vai ligar aqui, o mini amplificador e a entrada da alimentação da plaquinha bluetooth. Então, se tudo passa por isso, por agora aqui. Dá um pouco de cola quente. Próximo amplificador, assim, antes de colocar o amplificador, vou conectar aqui a alimentação do amplificador, aqui no lugar, também tem aqui o auxiliar, o cabo auxiliar, que vai ligar no amplificador e na plaquinha. Essa parte aqui vai no amplificador e a outra parte vai na plaquinha depois. Vamos fazer isso tudo aqui para dentro. Vamos. Eu vou prender aqui o amplificador com essa borca e a ruela. dar um rostozinho com essa chave. Agora vai ser essa chave liga e desliga. por aqui, vou dar um pausa aqui no vídeo para ficar muito longo. Vou encontrar o fio aqui e vou soldar os dois fios aqui nessa chavezinha aqui, ok? Pronto. Já encontrei aqui. Achei um. Aqui é o caixa. Isso aqui eu gosto de falar. Olha, vou dar um pausinho aqui e volto já com esse aqui já soldado, ok? Pronto. Já estou aqui então. Soldei aqui a chavezinha, a liga e desliga, encaixando aqui no lugar. Achei. Achei. A próxima agora é só soldar aqui a antena. E aí, vou botar aqui e coloca o caixa. Vou encontrar aqui a outra paca que dá antena. Aqui. Aqui. Tô. Aqui. Tô. 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 Obrigado. Obrigado. Essa é uma operação de fita. Próxima etapa agora é colocar a plaquinha Bluetooth. Vou colocar um pouco de cola quente agora. Próxima. Próxima. Acorda os altos falantes agora. Lado esquerdo menos. Do lado direito mais Um pouco de cola quente Um pouco de cola quente Do outro lado Minus E mais Um pouco de cola quente 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 vamos só dar aqui para a gente ver aqui rapidinho pronto vou dar um pausa aqui encaixar aqui vou dar um pausa aqui para não ficar muito longo pronto gente então só dar aqui direitinho no lugar vamos testar agora ver como ficou quem é do mar não o que eu estou em rádio então é isso espero que vocês tenham gostado se gostaram do vídeo deixe seu like deixe seu joinha se inscreva no canal e até o próximo vídeo